Olá turma, tudo bem? Estamos gravando direto de Kiva. Começamos a nossa jornada agora pelas principais cidades da Rota da Seda. Urbequistão. Usbequistão. 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 E a gente, na verdade, os últimos quatro dias a gente estava acampando um calor de 45, 47. Agora, oito e meia, está 38 graus. Olha a nossa pele refletindo. E aí hoje a gente vai ficar num hotel, então assim, ufa, está sendo um alívio. E a gente já tomou um bom banho, tem ar-condicionado. Tomei três banhos já hoje. E a gente vai dar uma voltinha, apesar de ser oito e meia, está claro ainda. E vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do cenário. Deixa eu ver. Eu consigo virar filmando? Não, para e vira. Espera aí. Olha que maravilhoso. Nós já está caminhando ali. A gente está pertinho da cidade morada de Kiva. E o que é mais maravilhoso é que não tem ninguém. Olha isso. Comparado com muitas cidades da Europa que tem cidades que ficam abarrotadas agora, esse final de tarde, já tem 7 milhões de pessoas. E estamos aqui passeando. O que você está achando, Léo? Quente. Quente. Muito quente. Não, mas legal. Vamos embora. Vamos aproveitar porque, meu, tem mais umas tonjas, umas minas. Olha. Olha a chamada para a Reza. Ai, que legal. Eu queria mostrar aquela outra. Não sei se vai dar para ouvir, mas tá. Chamada para a Reza ali da mesquita. As luzes, as cores, os detalhes. Olha isso. Olha para vocês entenderem o fato de não ter ninguém. 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 Ninguém, ninguém. Incrível, né? Então vamos lá. Se tiver uma coisa legal, eu mostro para vocês. Valeu. Olha o parceiro de futebol aqui. As crianças se divertindo. Isso é muito legal aqui. As pessoas são super queridas. As crianças vêm brincar. As pessoas pedem para tirar foto. Não entende nada. Não entende nada. É, você não entende nada, mas o clima é amigável. Tipo, você não sente ninguém te perturbando para vender coisa. Que coisa. Olha que fofa essas crianças. Opa. Super bonitinho. Estão os dois brincando e eles estão brincando. Onde estávamos numa minarete que deve ter mil anos. É. Estão pegando pau numa minarete. Olha, no mínimo uma experiência diferente nas nossas vidas. Para mim, para mim, para mim. Para mim? Ok. Vamos lá. Tchau. 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 Acho que ele não quer que você vá embora. Tem que ir para mim. Olha o pequenininho. Mais uma. Ele vai continuar com a bala para mim. Dá uma linda fuda bem forte. Você não vai, a bala é muito mole. Olha, você levou rápido, olha. Olha lá. Escarador. Aí vem uma criança de bike Bye 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 Acho que ele não quer que você vai embora Valeu turma Bye Amor, o pequeno agora quer jogar Não dá pra dar tchau, gente Olha, ele foi passando umas crianças agora Ele chamou o Léo de volta Lá vem Lá vem O time do Brasil contra o time do Uzbequistão Felicidade só de ter alguém brincando com eles Eles estão felizes Valeu turma Vou deixar o Léo jogar futebol aqui E vou aproveitar pra ficar vendo eles Vou eu jogar agora Dá uma olhada que lugar lindo Isso aqui pra vocês Que muita gente, a maioria Até mesmo nós um tempo atrás Não sabia nada do Uzbequistão Enfim Quem imaginava que ia ter um lugar tão bonito E ainda falaram que o melhor tá por vir Mas olha, com isso aqui eu já tava satisfeito Essa torre é toda de mosaica, de azulejo Olha que maravilhoso Cara, e o clima super legal, tipo, não tô falando de clima de temperatura, tô falando de clima mesmo Pra quem precisa de vista, pra quem precisa fazer vista online Então uma coisa que eles estão olhando Não, não precisa fazer vista online, né? Não, pra quem precisa de vista Pra quem precisava Não, entendeu? Outras nacionalidades que precisavam de vista Eles fizeram um processo de visa Ah, tá bom Mas é incrível que apesar, e aí óbvio também, divulgar o Uzbequistão pelo resto do mundo Pra que os turistas venham pra cá Mas, pra nossa sorte, ainda não tá vindo muita gente E é uma coisa bem difícil Pra quem vai bastante pra Europa sabe disso Tipo, você tá num lugar que não tenha tantos turistas Que você vai ter muito mais pessoas locais passeando, aproveitando Então, tá maravilhoso E ainda Esse aqui pode entrar? É, essa é a parte que a gente tem que comprar um ingresso, eu acho Ah, ele tá fechado, imagina É, mas amanhã a gente... Vamos ver ali, vamos ver se dá pra entrar Tá pra ver se tá aberta a catraca Vamos lá Se você avisa pra dar uma foto Vamos ver, tá todo mundo entrando aqui direto assim, tá vendo? Então a gente vai, vamos ali né, ver o que tá acontecendo Hã? Uau Que lindo Como chama esse carving? Carving, é Não, não é carving português Não, é inglês, não sei o que chama É madeira? É madeira esculpida, eu acho, né? Uma madeira esculpida Lindo, hein? Só aqui que, pode vir até aqui, acho só Não sei, ah não, aqui é a entrada da cidade só Ah, tá falando, ó, aqui é patrimônio da humanidade da Unesco Área protegida do estado, ó Nossa, que legal E mais maluco aqui, tipo... Ah, Ronaldo, é O clima família é muito legal isso, das pessoas A menina ficou me olhando, ele é assustado Você viu? Aham Aqui tem um lugar de turismo para comprar os tickets para entrar Mas olha de fora, para vocês terem uma noção, né? A muralha, dá para andar na muralha toda Olha que lindo, cara, isso aqui é... São surpresas assim que faz, né? Vale a pena, está passando calor de 45 graus Bom, vou curtir um pouco aí, falou A gente está chegando em outra pracinha aqui Essa é uma outra minarete que a gente ainda não tinha visto Está rolando uma música, a gente veio meio seguindo o barulho da música É muito legal isso de ter as famílias brincando, também, das crianças E deve ser uma música ou uma dança típica Vamos ver ali de pertinho, olha Chegar mais pertinho, tem até uma criança ali na banda, olha O pessoal jantando Olha que legal, olha aí o cenário Direto do Uzbequistão, pessoal Que legal, né? E aqui as famílias, olha Tem mais família local, as crianças, olha Um dançarino ali se divertindo Isso é muito legal, esse clima é super família As donas das barraquinhas fechando as barraquinhas Legal, né? É isso aí Espero que vocês estejam gostando desse tour aqui Nesse país, aqui da Ásia Central, o Uzbequistão Valeu! T�Lúcia A gente não quer que peda um assalto Não quer que peda um assalto Que, assim, faça e não quer que peda um assalto É muito legal, né? Tá tudo bem Você nunca quer que peda um assalto Não quer que peda um assalto É uma criança! 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 5, 8 O que é isso?